E aí, Fih, tá gostando de balançar aí? Nossa, tá amando. Quer que pôr uma musiquinha? E aí, Fih, lolense. Lolense, filha. Balançando. É, lolense. Sonou, cê é louco, velho. Deu mó B.O. Já tava, era duas horas, eu já tava no final do vídeo, já tava terminando. Quando o editor simplesmente travou. Mano. Duas e quarenta. Tô aqui pelejando com o vídeo de amanhã. Tô ouvindo música. Ai, nossa. Que... E apagou. Quando ele voltou, ele não voltou com backup, ele voltou limpo. Difícil, gente. Comecei tudo de novo agora. Nossa, dá um desânimo, velho. Dá um desânimo, mas... Tem que aprontar o vídeo pra amanhã, né? Então, vamos ficando aí. Dependendo, a gente nem dorme. Porque se eu for dormir cinco horas pra acordar sete, não vai dar pra dormir nada. Então, dependendo, a gente vir a noite aí acordado, né? Vamos ver. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É muito engraçado. Bom dia, meus amores. Gente, ontem eu ia mostrar pra vocês o resultado, né? Da progressiva, sem a chapinha. Mas foi uma correria louca, gente. Não consegui mostrar pra vocês hoje. Queria saber como vocês estão, como está o dia de vocês. E, gente, estou tão chateada com o meu rosto. Olha a situação desse rosto, gente. Depois que o Lourenço nasceu, esse lado aqui, olha, só dá espinha. Esse aqui, olha, perfeito. Só algumas manchinhas. Mas esse aqui... E eu não tenho nem previsão de quando eu vou na Shai, né? Porque agora ela ia começar a me ajudar com ácidos pra clarear, né? Mas tá ficando pior, entendeu? Ai, gente. Acho muito difícil a licença.